Bom galera, estou aqui, Marcos Klein do Traje Rigor e da Banda Pad Agora para falar um pouquinho da AX8 Mais uma maneira diferente, eu já fiz um vídeo anteriormente bem técnico sobre ela Mas muita gente me pergunta assim, pô, realmente vale a pena? O que você acha, né? Depois de tanto tempo que eu estou usando E eu acho que foi uma das melhores compras da minha vida Realmente mudou a minha forma de enxergar a emulação Porque por um tempo eu usei Line 6 também, acho que todo mundo passou por essa fase E a Fractal está em outro nível O logaritmo que eles usam de som realmente é uma coisa impressionante Porque tem dinâmica, né? Isso é uma coisa que muita gente reclamava em relação a simulações de amplificadores e gabinetes Que faltava a dinâmica, aquele ar que quando você toca faz Tem ambiência, né? Então assim, agora você imagina você ter um equipamento que é a AX8 Que você pode usar em situações de show ao vivo Já com sons de amplificadores que você pode, sei lá, reproduzir de todo mundo Do ACDC, do Metallica ou com a sua própria banda Você pode ter timbres diferentes, diferentes amplis em diferentes situações Já indo um LR pro PA, né? Prontinho, som pronto, o técnico de som não precisa fazer absolutamente nada E você também pode usar na opção, no palco, ter uma caixa Pra você não ficar ali meio perdidão Isso em casos assim que você vai tocar em alguns lugares Que o retorno não seja tão bom Porque em casas de show grandes, com o retorno bem bacana Você não precisa nada nem no palco Fica um som maravilhoso E também pra quem usa ear, você vai ouvir um som de guitarra perfeito Então assim, pra vocês verem aqui no software, no AX8 Edit Que você baixa de graça ali quando você compra o equipamento Por exemplo, aqui os amplificadores Eu tô usando um Fender Inclusive estou disponibilizando esse meu preset também aqui na descrição do vídeo Eu tô usando um Deluxe, que eu tenho até um Twin E é realmente impressionante como é igual Então você tem um amplificador desse pra gravar na sua casa Você vai gravar lá o demo da sua banda Plugou na placa de som Já com o software aberto Você abre o AX8 Edit Você pode fazer todas as mudanças ali Já ouvindo o playback A banda tocando E você já acertando o som De forma que ele entre ali Ele realmente case com o resto É sensacional Então você tem isso na sua casa E você ter, por exemplo Quantos amplos nós temos aqui É muita coisa Mesa Bug, Marshall E todos eles com todas as configurações possíveis Que você possa mexer Você pode mexer em tudo Por exemplo, aqui Vou pegar um Recto Modern Então Já temos um som bem Diferentão Vou tirar o Drive aqui Pra gente ouvir O som do Ampli mesmo Você tem todas as possibilidades aqui Inclusive de Drive Vou deixar o Ampli mais Um pouquinho agudo demais Pro meu gosto Tirar um pouco da presença Aí você tem um Rectifier aqui Legal Tudo na mão E cabs também Aqui eu estou usando um 2 de 12 Que é o equivalente ao Fender O Twin Mas olha quantos você tem aí Que já vende em fábrica Fora os que você pode adquirir também Em pacotes aí Que o pessoal faz Aí eu vou pegar aqui Uma caixa similar Ao Ampli Com um SM57 Aí você tem aqui Isso aqui é muito legal Que é o Proximity Você pode botar tipo O microfone mais perto Então você vê Com uma Só pequena assim Mexendo poucas coisas Você já tem uma possibilidade imensa De sons Timbres Pra gravar E também pra tocar ao vivo É o equipamento perfeito Para as duas situações Eu falo isso com propriedade também Porque o disco do Pad inteiro Foi gravado com a X8 E o outro guitarista da banda O Pitch Ele gravou com a X-Effects 2 Então é inteiro com o Fractal A gente não usou o amplificador Pra nada Aliás Eu tenho uma curiosidade Numa música Not Solvein Que foi o primeiro single Que a gente lançou Eu gravei com o meu mesa bug E aí Quando a gente foi lançar o disco Eu regravei com a X8 Simulando o mesa bug E ficou mais legal Incrível Então assim Você que está na dúvida Sobre esse tipo de equipamento Se realmente vale a pena Olha Não tenha medo Adquira Que hoje em dia É o que É a coqueluche do momento Fractal O Steve Vai está usando O Joey Satriani The Edge Usa Então assim Não tem nem o que falar São pessoas muito exigentes São músicos sensacionais E exigentes mesmo Com som E assim Você vai ter tudo Numa coisa só Você vai poder gravar De uma maneira espetacular E também vai poder Tocar ao vivo E sendo minucioso Se você tem uma banda cover Se toca The Police Se toca Metallica Diferentes estilos Você pode timbrar De acordo com os estilos E ter todos os seus presets ali Tá Então assim Eu recomendo totalmente Sou um fã da AX8 Sou uma fã da Fractal mesmo Porque é bom Então valeu aí Foi um overview rapidinho Pra vocês entenderem Como funciona A AX8 E ó Esse preset aí Tá na descrição do vídeo E eu vou disponibilizar Mais presets Que eu usei No disco do pad aí Ok Valeu E aí Obrigado.